Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês os heróis mais poderosos da Marvel número 54 com a Tempestade como personagem principal, edição capa dura da coleção capa vermelha de Trossalvate, certo? Essa aqui focada na Tempestade lançada em março de 2017 e cada edição é focada em um personagem, tiveram 100 edições dessa coleção Nessa edição aqui, a gente vai ter duas das histórias mais icônicas da personagem Tempestade que são Morte em Vida 1 e Morte em Vida 2, certo? Pelos grandes Chris Claremont, que escreveu os gibis dos X-Men na época, certo? Cada edição apela e você está acompanhando em Saga dos X-Men inclusive essa história, essa primeira, tem aqui em Saga dos X-Men 4 que a gente vai ver em breve, está no prelo aí, vou botar o link da edição número 3 e nessa história, depois que perdeu os poderes dela, para uma arma criada pelo mutante Forge a Tempestade é abrigada por ele na sua casa super tecnológica e lá eles tem uma conversa, intensa, íntima e reveladora elas nadam na piscina e tal, é bem intimista essa história, bem simples, bem intimista em meio a isso os espectros atacam e estão atrás de membros do governo, incluindo a Valerie Cooper ela é atacada pelos espectros e aqui a parte mais emocionante do Gibi, mais porrada onde a vampira que está sendo caçada vai atrás da Valerie Cooper vai em busca de informações, logo depois a gente volta para a conversa entre Tempestade e Forge inclusive rolando o interesse romântico do personagem pela Tempestade o cara é excelente, já disse os motivos, ela é intimista, reflexiva por mais gibis onde os personagens conversam sobre a vida no meio da piscina e em Morte em Vida 2, já um pouco mais adiante, que você vai ver essa história em Saga dos X-Men 9 você vai ver a Tempestade perdida no deserto da África Oriental salvando uma mulher grávida, depois que teve um acidente e levando até sua tribo, a mulher chamada Shani ela leva a Tempestade, a Tempestade leva ela de volta à sua tribo e lá descobre que para um viver, o outro tem que morrer devido à escassez do local seria uma metáfora para a escassez do contexto africano bota umas aspas bem grandes que é uma escassez causada pelos países imperialistas diga-se Estados Unidos e também países europeus enfim, duas histórias sensacionais contando com a arte de Barry Wilson Smith e as palavras muito boas do Chris Claremont depois a gente vai ter uma minissérie isso mais à frente no tempo X-Men Mundos Apart, Worlds Apart onde a gente tem a Tempestade já aqui casada com Pantera Negra um casamento que aconteceu e hoje em dia o pessoal só cita em Passan mas que aconteceu essa união entre dois personagens mais picas e negros da Marvel eu achei uma grande ideia não mas foi uma união que foi forçada pelo que os personagens representam foi muito importante e acabou de jeito melancólico acabou de jeito melancólico foi em Vingadores vs X-Men que eles tiveram a briga aqui é uma história onde a Tempestade já está dividindo em X-Men e Wakanda certo? porque os X-Men tinham se mudado para a Califórnia a São Francisco, a Califórnia na época e aqui ela assume seu posto como rainha de Wakanda de fato incluindo, tendo, inclusive tendo contato com a deus Pantera aí aparece o rei negro o rei negro não, o rei das sombras, por que não que é um personagem OP ele é um cara que pode invadir a mente de qualquer um e controlar qualquer um pela mente exceto, por exemplo, a Tempestade porque ela tem a mente muito forte qualquer coisa então é isso a Tempestade enfrenta esse mané que julgava-se morto através do mutante ele era o integrante dos mutantes eu esqueci o nome dele é Sari, sei lá toda vez quando eu vejo o nome que eles falam parece que eu estou lendo um diminutivo então aí nisso o rei das sombras bota o Pantera atrás dela dar a milagem, sei lá enfim, ela fica atrás da Tempestade a Tempestade diz que ela é muito boa, que é muito foda e que vai conseguir e ela consegue é Nesno, o nome do cara é Nesno todas as pessoas liam Nesninho Nesninho, certo? então a Tempestade vai enfrentar o Pantera Negra possuído e no final vai conseguir impedir que o Ciclope mate os X-Men porque o Ciclope é o cara mais foda dos X-Men um roteiro cansativo do Christopher e Host arte passável do Diógenes Neves eu acho legal aquele desenho do Deus Gato o Deus Pantera como se fosse um gatinho furioso inclusive aqui na Peripécia que a Tempestade faz para derrotar o rei das sombras então é isso esqueceram no Gibi o Gibi é passável, como eu disse um roteiro cansativo até e depois a gente tem uma bela matéria sobre a Tempestade aqui que é complicada mesmo a Tempestade, acho que quiseram fazer várias coisas com a personagem e algumas combinam e outras nem tanto por exemplo, Rainha de Wakanda eu já acho meio merda e aqui uma matéria sobre os modelitos eu adoro você vê que por essa imagem aqui até, cara, todas as uniformes da Tempestade são bonitos essa aqui é o que eu gosto menos essa aqui que ela usou não é o mesmo que ela usou aqui essa aqui da história de Christopher e Host é um bonito uniforme eu achei bonito o uniforme da Tempestade e essa aqui da fase Jeff Lemire que é Extreme X-Men não, Extraordinary X-Men é muito boa também e essa aqui é muito bonita essa aqui das mais recentes essa aqui é clássica, icônica enfim, é isso e detalhe que a Salvat não acreditou a terceira capa direito ela acreditou todas as capas aqui dos caras que fizeram a minissérie J. Scott Campbell David Yardim Stephanie Peru e né passaram o grande Mike Deodato não tá acreditado aí a terceira capa que é dele do Mike Deodato é isso, gente concordam, discordam diz o que acharam nos comentários se inscrevam no canal aperta os sininho de notificações obrigado a todos pela paciência e saudações a gente e aí e aí e aí Tchau.